Se você fosse por mim Ainda estava ao meu lado vivendo momentos de amor Todo o meu carinho Lhe entreguei ao pensar que você me faria feliz Mas me enganei Você brincou com os meus sentimentos e depois parti E agora vem você Querendo que eu me assente outra vez Pra você novamente me fazer de trouxa como você fez Mas agora não Agora não, agora não Meu corpo está fechado E você não entra em meu coração Não estaria chorando esse pranto que em seu rosto rola Ainda estava ao meu lado vivendo momentos de amor Todo o meu carinho Lhe entreguei ao pensar que você me faria feliz Mas me enganei Você brincou com os meus sentimentos E depois parti E agora vem você Querendo que eu me assente Outra vez Pra você Pra você novamente Obrigada